Senhor meu Deus, qual Deu maravilhado, no tempo a Tua imensa criação. A terra e o mar e o céu do desterrado, me vem falar da Tua perfeição. Então minha alma conta a Ti, Senhor. Grandiosa és Tu, grandiosa és Tu. Então minha alma conta a Ti, Senhor. Grandiosa és Tu, grandiosa és Tu. Grandiosa és Tu. Tchau, tchau.